Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Acabei de clicar 19 vezes e eu ganhei 19 moedas Então clica com as duas mãos que você vai ganhar muito mais moedas aqui dentro Já ganhei até 50 moedas só de uma vez pra você ter ideia E a última aqui, enfim, tem várias aqui pra vocês estarem testando Essa daqui é bem bacana, recomendo bastante vocês pegarem Que é uma raspadinha, que é uma raspadinha e você precisa encontrar iguais, tá? Então o verde aqui precisa encontrar igual, ganhei 32, vamos clicar em legal e tentar mais uma vez aqui com vocês Acabei de ganhar 50 moedas e aí você pode ir tentando várias e várias vezes, você pode estar compartilhando com seus amigos E aí galera, depois que vocês ganharem tal total de pontos, vocês podem vir aqui ó, em Real Arts Que é a opção aqui do meio E aqui tem a opção Brasil, você consegue sacar aqui 10 reais, 20 reais, 40 reais Mas se você quiser tá em Gift Card, é só você colocar a opção aqui dos Estados Unidos, tá? Que também ia funcionar de boas E aí tem a opção pra você sacar aqui ó, 10 dólares na Google Play Que se você não sabe, tá cerca de 40 reais Então dá pra você comprar bastante coisa Tem iTunes, tem Streaming, tem Playstation, Xbox, Amazon E até mesmo aqui sacar em dólar o dinheiro, que já é demais, já dá pra você baixar Tá utilizando e sacar o seu dinheiro, tá? Então o link vai tá na nossa descrição Bom, então galera, foi esse vídeo, tá? Se você, de caso você não se deixa, deixa o seu like De se inscrever no canal, tá? Qualquer dica ou qualquer dúvida É só comentar aqui embaixo, o link pra vocês baixarem Vão estar aqui embaixo, o nosso último link da descrição E agora vamos lá, sai pros inscritos que comentarem nossos vídeos anteriores Que se você não assistiu, tem linkzinho aqui nos nossos cards, tá? O nosso primeiro salve é pro João Carlos Sai pra você, obrigado por assistir, tá? Valeu por acompanhar Sai tem pro MalandroBR Sai pra você, obrigado por acompanhar O nosso último salve é pro Diogo Machado Sai pra você, obrigado por assistir E você, de caso você já apareceu nos próximos vídeos Comenta aqui embaixo com a hashtag, manda salve Não vale comentar sem a hashtag, tá? E enfim, não esquece de assistir nossos vídeos anteriores Clicando aqui desse lado De se inscrever também no canal da Dantas Clicando aqui em cima Obrigando a todos Valeu, falou e eu fui!